Boa noite telespectadores, é mais uma noite de homenagens, quando a Líder Comunicação entrega mais uma vez o Top of Mind a todas as empresas que se destacam no Vale dos Sinos. Estamos aqui com o Valdir França que vai nos falar sobre mais essa noite onde a Líder pesquisou e hoje estão aqui os vencedores, os apontados aí pela pesquisa, recebendo seu troféu, não é? Tudo bom Valdir, mais uma vez, é bom estar aqui contigo e saber que também estamos recebendo esse troféu. Perfeitamente, boa noite Eliane, boa noite ouvintes do programa Viver Bem e telespectadores. Para nós é um prazer mais uma vez estarmos aqui, nas dependências do restaurante Paulinho Pilate, que é da FEDAC, para entregarmos então a 18ª edição do prêmio Top of Mind a Líder Comunicação. Esse ano é uma edição mais reduzida, nós pesquisamos apenas 55 itens, no entanto, foram 55 itens, mas fizemos mais perguntas dentro do mesmo item. Então foi uma pesquisa menor do que ano passado, até porque nós tínhamos outras tarefas envolvendo no Estado e acabamos fazendo um trabalho um pouquinho menor, mas a qualidade permanece a mesma. Ou seja, creio que se tem mais itens a serem pesquisados, apontou assim com mais detalhes as características das empresas homenageadas, não é? Exatamente, nós tínhamos alguns segmentos que nós não pesquisamos somente a questão de ser o mais lembrado não, e sim pesquisamos questões como preferência e também as questões de atendimento, qualidade no atendimento. Então não foi só a lembrança, entrou a preferência e o atendimento e alguns dos itens pesquisados. É, nós procuramos então em alguns dos itens, que foi mais como um teste este ano, identificar as empresas lembradas e também saber se as mais lembradas também eram as preferidas ou não na mente do consumidor. A gente constatou o seguinte, em alguns casos, algumas empresas eram lembradas, mas não eram as preferidas do consumidor. E constatamos também que a questão de preferência está muito atrelada à qualidade do atendimento. Ninguém prefere aquela ou a outra empresa se a empresa não tiver um bom atendimento. Verdade. Bem, e que segmentos foram pesquisados esta vez? Foram 55 segmentos, assim, de cabeça, não consigo lembrar todos os itens, né? Mas foi o restaurante, foi o segmento de programa em canal fechado, televisão, foi o segmento de loja de imóveis, medicina, advocacia, laboratório de análises clínicas, escola de educação infantil, estúdio fotográfico e tantos outros, né? Bem, Valdir, então vamos aguardar aí os nossos convidados, homenageados e conversar um pouquinho com eles já já, não é? Perfeitamente, Eliane. Eu agradeço, né, mais uma vez a participação do programa Viver Bem aqui no nosso evento, né? E esperamos aí contar com um bom evento esta noite, que tenhamos aí um bom público. E tenho certeza que todas as empresas que virão para este evento, né, são empresas de primeiro nível aqui dentro de Novo Hamburgo. Muito bem, senhoras e senhores, nós daremos início, então, neste momento, à entrega do prêmio Top of Mind 2013. Eu convido a receber o prêmio das mãos da diretora junta da Líder de Comunicação, a Helena França, a doutora Nádia Andrade Neves, que é integrante aí do quadro de advogados de Andrade Neves Advogados, situado ali na rua Beto Gonçalves, bem próximo ao INSS. A marca que está na mente dos consumidores hamburgueses. A marca que está na mente dos consumidores hamburgueses, bem próximo ao INSS. Legenda Adriana Zanotto